E o RH também já chegou logo cedo, segunda, acho que hoje deve ser uma reunião daquelas, eu já tô perdendo medo já, acho que toda segunda tem isso aí mesmo, mas dá uma trancadinha essa também. Ah, achei ninguém aí, mas vamos embora né, vamos pro mercado, ia comprar a tela, acho que é um produto bem legal velho, com... Ima né, é um negócio bem interessante, caiu um dilúvio aqui, mas tá bom né mano, agora vamos conhecer o mercado novo. O que é o mercado? A gente vai naquele grandão ali de baixo, como é que chama ele? PagMenos, vamos conhecer o mercado PagMenos aí, vamos ver esse pagamento lá mesmo. Sempre que a gente não ficou parado no semáforo lá, a gente tá parado nesse aqui, caramba velho, semáforozinho lazarento, né amor? Parado lá da Xeriti. Saudade, só que não. Agora falou saudade da música. Caramba esse mercado aqui, mó fila, ó, tá caralho. Será que é barato pelo menos? Deve ser barato. Qual o pessoal fez pra pagar mais caro aqui? Caramba, é a chuva. Estamos sentindo em São Paulo. Isso aqui é bem legal, ele mostra se a vaga tá ocupada ou não, ó. Isso aqui ainda não comprou. Caramba, a gente comprou batata ontem e eu já comi tudo velho, vou comprar mais. Só que essa aqui é a maior, é um quilo e meio, né? É, não reconheceu o meu, ó. A melhor coisa desse semáforo aqui é ficar sempre assim. Viscando aqui, não dá transe. Tem que cortar na farmácia, né? É, 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 é. Ficar, não, tô com a ririte atacada. Caraca, apareceu um bicho aqui. Olha o bicho. Não sei que que é isso. Eu não enxergo daqui. Ah tá. Eu não sei que bicho é esse também não, mas está morto. Não está morto. Mata ele. Poxa, é um bicho esquisito. Chega no escorpião. Bom, presente. Ah, obrigado. Ele mordou você? Mordeu uma berê? Não sei. Música Chegando o Elvis aí. Vai fazer a instalação dosar condicionado aqui. E a última coisa que eu vou fazer esse ano. Acabou meu dinheiro. Agora só recebo ano que vem, mano. Você tá doido, rapaz? Dito aqui, ó. Pelo menos agora vai passar calor, né? Tchau, tchau, tchau.